Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nóis é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar rich Chop e o branco em outro feat, é o divide tipo dinamite Solta o best beat, porque essa aqui Esse aqui é o ZKM, é o atual campeão Bicho, só que cê sabe meu mano que agora cê fica com a cara no chão Sabe por que vagabundo eu tô inspirado Agora se prepara atual campeão, hoje eu sou campeão E esfrega um troféu na sua cara Bicho, só que cê não entende meu mano, cê sabe que vou ser mané Até porque eu vou chegar no meu mano rimando agora Cê não fica de pé, sabe por que não é meu truta Eu te atropelando pro veículo Você pode ser atual campeão, na verdade é pro salvo E hoje eu sou o que vou roubar seu título Bicho, a moral que se pega, só que vagabundo que agora já alegra Até porque mano eu vou chegar no rimando no fim de sábado Certeza que eu brinco de cobra cega Cega-se, se é o ano passado eu fui campeão Eu não vou te julgar, você ganha, se eu sou o seu coração Na verdade mesmo, tá dando noção Não importa na derrota, na vida de medo Cê tá olhando mesmo pro passado Mas o importante pra mim é agora Na verdade mesmo, cê me manda dentro, tio Cê tá com o inveja que eu fui campeão Só porque cê ficou tremendo de medo, tio Só porque eu não sou potente com a minha informação Cê não tem o narizão, cê não segue como quebra Até o salvo, apresenta esse sonho E que eu venho de natal e pra que não vou sair embora Vai mudar de medo, melhor você ir embora Não tem o respeito de você, meu parceiro Ganhei do ano passado, mas aí tem muita coisa Enfletei, tirou pouco Eita porra Vem pra batalha, aê Por ordem de rimas Quem gostou das rimas do MC Topre Faz muito barulho Faz barulho para as rimas do ZKM Certo Jurados no 3, 1, 2, 3 e Volta pra plateia Aê, quem não gritou agora grita, certo Barulho, barulho pra rima do MC Topre Muito obrigado, foi sincero mesmo Muito barulho agora pro ZKM Aê, cês me apertam sem me abraçar, caralho Cê é louco, dívida Aê, vamos na mão Uma mão só pro MC Topre Uma mão só Quem ouviu a rima, aê, certo Vamos na... Tá perra Mas tem que contar Fica com a minha trilha, certo Vou começar daqui, ó Mano Calma, 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 calma Certo Vou contar depois que o meu que tá louco Abaixa a mão Uma mão só pro MC ZKM Ó Ao meu ver foi Topre, certo Porque aqui tá uma galera lá atrás também Topre primeiro round Tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Olha o grito, olha o grito Aê, rapaziada Todo mundo com a mão pra cima aí, ó Catinho do vale, corotinho com tango O que vocês querem ver? ZKM Catinho do vale, corotinho com tango O que vocês querem ver? ZKM Aê Só o punchline Tudo no seu nome Quando quiser Aí dá da tempo, tio De você ir embora Você ganha essa batalha Falando da minha vitória Na humildade leva Até queria falar da sua Só que eu vou apresentar a rua Você não tem porra nenhuma Na humildade leva A gente tá pequente Ganhei pelo meu ganho Essa porra da varilência Eu tô de novo, tio A inveja corrói do ser humano Mas eu sou humano E não me destruí seus céus Na humildade leva Sem problema A poesia O hip hop não se veste Uma cabeça Isso é tecnologia Realmente muito ardente Como um rio de água Que não para Minha água é muito mais Eu não tenho porra nenhuma Eu não tenho porra nenhuma inteligente Eu tenho força de vontade Isso é o suficiente Ai, você fica aqui não Você sabe que agora eu tô chegando Eu faço essa emoção Você falou que eu tô chorando Meu irmão Ai mãe, hoje eu tô chorando Que eu fui campeão Agora a vizinha aprende Você sabe não é meu cita Agora a chapa fica quente E você falou que eu me preocupo com o passado Sabe não é meu cita Você não é meu aliado Agora eu causo o seu fim Passado volta na minha vida Você não é do tempo e tem pra ganhar de mim Tá porra, meu meu céu Cenas acusações Aqui ninguém tá gritando Aqui ninguém tá gritando Aqui ninguém tá gritando Aqui ninguém tá gritando Aê Tensíno 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 Tá bom, a gente já volta ali Vocês já eram jurados, certo? Jurados Três, dois, um Próxima fase, certo? Tensíno Tensíno Tensíno